E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, itens, itens principais. Nós temos aqui esse teletranscubo. Eu não tenho ideia do porquê que a gente usa isso aqui. Provavelmente alguém vai ter que nos ajudar a traduzir o idioma do povo lá daquela cidade, né? Lufenia, né? Eu vou ter que conversar com os NPCs aqui e ver o que eles falam comigo. Vambora. Asa do Falcão, blá, blá, blá. Não entendo uma palavra do que eles falam. É, eu tenho que traduzir o idioma agora, né? Do povo de Lufenia, né? Nananã, Forasteiros, Montanhas, blá, blá, blá. Tem uma fada que vivia blá, blá, blá. Já salvei a fadinha. Castelo, não sei o que, já fui. Vamos ver. Algum NPC uma hora vai falar pra gente em algum lugar. É que eu não percebi. Uma luz forte que usa o céu, não sei, não sei o que lá. Não sei o que eu vi. É, o pessoal tá vendo coisa nessa cidade. Quem estiver chegando no vídeo, dá aquele like, comenta e se inscreve, hein? Água especial. Ah, já peguei essa água já. É a que permite a gente nadar. A vassoura, blá, blá, blá. Rapaz. Quem é que diz pra mim onde eu tenho que ir? Há uma torre, ninguém consegue entrar. Torre da Miragem. Mas ninguém sabe como dizer o céu. Olha, essa torre do deserto eu sei qual é. Eu tô ligado qual é. E eu acho que eu já tenho um item pra entrar. Essa lenda que o povo celestial voava, construído não sei o que, na nuvem, blá, blá, blá. Cara, eu preciso de alguém que traduza o idioma do povo de lá, daquele lugar, pra eu poder falar com eles. Vamos subir lá na igrejinha ali em cima. Ver se tem algum diálogo adicional. Esses acadêmicos, esses caras com essas roupas meio amarelinhas, laranjinha com colete, eles tendem a ser mais inteligentes, né? Havia um acadêmico que estudava o idioma lufeniano, mas eu não me lembro o nome dele. Ah! Então, era esse NPC que eu falei. Então, tá. Existe um NPC que fala lufeniano. Eu tenho que achar esse NPC. Tá bom. Agora eu vou ter que, literalmente, achar... Achar o lugar que esse NPC está. Talvez eu encontre... Ele em alguma cidade por aqui. Deixa eu ver. Não, essa daqui de baixo é onde as pessoas falam lufeniano. Não é aqui. Pra cá pra baixo não é, né? Vamos testar cidade por cidade? Será que a gente encontra? Pravoca? Em Pravoca não tem esses NPCs aqui. Ah, tem um velho ali, ó. Será que é ele? E aí, velho? Eu fugi de Melmond, cidade nos confins do oeste. Situação tá feia, o solo apodreceu. Ah, eu já ajudei Melmond. É a cidade onde tem os anões. Em Melmond tava tudo quebrado, né? Acho que eu não tenho um acadêmico. Será que um acadêmico viveria em Melmond? Uma cidade toda ferrada? Vamos dar uma olhada. Vamos sair daqui em Pravoca. Acho que não tem nenhum acadêmico aqui, não. Mais pra baixo. Não tem ninguém, não tem ninguém. Ah, não tem ninguém aqui. Acadêmicos não tem nessa cidade aqui, não. Vamos... Qual que é a próxima cidade? A cidade do reino não é. Aqui embaixo não é cidade, aqui é caverna, né? Aqui tem uma cidade? Aqui tem. Será que é um acadêmico nela? Lago Crescente. Essa é aquela cidade onde ficam os druidas em volta das árvores, né? Não tem nenhum acadêmico aqui pra eu falar. Só tem maluco aqui. Deixa eu ver. Será que os druidas me falam alguma coisa? Acho que não, né? Acho que eles não têm nada pra falar pra mim. Vamos lá. Sou o Lucan, blá, blá, blá. É, eles não falam nada, não. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos voltar. Eu acho que eu tenho que ir pra... Só seguindo o caminho e ir pras outras cidades que eu já vi cada um dos cristais, né? Acho que falta agora... Vai faltar Melmond, que é aquela cidade perto da terra dos anões. E vai faltar o castelo do começo, do reino. Tem que achar que tem que achar... Eita, porra. Vou matar esses bichos aqui. Como ousam me atacar? Eu que sou nível alto. Toma. 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 Pronto. Vamos lá. Bom, aqui não é. Definitivamente não é. Será que aqui pra baixo vai ser? Vamos lá. No castelo acho que tem um acadêmico, mas vamos na cidade primeiro. Elf High. Ah, não. Elf High não tem. Elf High não tem. Agora que eu me lembrei. Elf High é... É só o príncipe e o maluco dormindo, né? O príncipe que tava dormindo. Aqui embaixo é a caverna, não tem nada. Aqui não tem cidade. Aqui é o castelo das trevas, se eu não me engano. É, sobrou Melmond, não sobrou? Sobrou a cidade... Vamos vir primeiro aqui na parte de baixo aqui. É, sobrou a cidade aqui de Melmond. Vamos ver. Vamos ver se tem alguém aqui que traduz a parada. Restaure a glória dos cristais. Guerreiro da Luz, aceita o nosso agradecimento. A terra tá voltando ao normal. Oh, que legal. Um maguinho, um anãozinho. Guerreiro da Luz, isso não tem... O solo já tá se recuperando. Um homem numa caverna, foda-se. Ah, será que aquele velho Sada traduz as coisas? Hum, também tem isso também, né? Pode ser que ele traduza, mas vamos lá. Ah, tem um... Tem um maluco aqui, vamos ver se é ele que traduz. Não há nada que eu, o grande doutor Uni, desconheça. O quê? Nunca ouviram falar de mim? Inconcebível. Uai. Quem traduz, então, o idioma lufeniano, meu carai? Beleza, então. Vamos fazer o seguinte. Não é... Não provavelmente... Ah, então é esse Uni aí, com certeza, né? Provavelmente não é ele que traduz. Vamos fazer o seguinte. Vamos no... No velho, no Sada. Vê o que esse velho pode falar pra nós sobre esse cristal que a gente pegou. Talvez ele diga alguma coisa. Vamos lá. Esse cristal estranho que eu não sei o que é que a gente pegou no vídeo passado. Vamos lá, velho. Fala pra nós o que é. Restaure agora. Ah, vai tomar no seu... O velho não fala nada, cara. Porra, velho. Restaurem a glória dos cristais. Restaurem a glória dos cristais. Ok. Eu vou lá naquela torre do deserto, então. Eu não sei o que fazer aqui, velho. Será que os anões sabem pra que serve isso? Será? 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 Vamos aqui na caverna dos anões. Acho que é aqui, não é? Não, essa é a do gigante. Como é que fica essa merda dessa pedra agora, galera? Ela é transcubo. Um cubo feito de uma substância multicolorida. Isso é muito estranho, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir. E talvez eu tenha que ir na torre principal, que é aquela torre. Uma daquelas torres da... Que a gente foi fazer a parada do Bahamut. Mas acho que não tem nada a ver, não. Não é nada também nesse lago aqui. Eita, eu perdido, mano. Que droga, velho. O jogo não fala nada pra gente. Me lembra quando eu era criança, essas porra. Tentando zerar os jogos. Mano, eu não consigo parar a minha nave em lugar nenhum. Vamos no deserto, então, né? Aparentemente... O certo é no deserto. Ué, não dá pra passar? Não dá pra entrar no deserto. Ah, não acredito nisso, cara. Não, não, não. Não acredito que não dá pra entrar aqui, mano. Que jogo troll, galera. Não, esse jogo... Não é possível, velho. Ah, bom. Eu volto quando eu tiver encontrado o lugar, beleza? Fui. Então, galera. Depois de voltar... Eu cheguei aqui nessa cidade aqui. Que era a cidade que dá a entrada pro Templo da Água, né? E olha o que esse NPC fala. Eu procurei bastante, hein? Tempos atrás, uma raça antiga conhecida como Pouco Celestial... Falava uma língua chamada Lufeniano. Meu irmão Uni, que é o irmão dele lá, inteligente, né? Lá do... Lá em Melmond. Meu irmão Uni dizia que poderia aprender e falar o idioma se tivesse a Pedra Roseta. A gente tem que pegar a Pedra Roseta, cara. Essa Pedra Roseta provavelmente tá no Templo da Água. Eu devo ter escapado em algum momento essa pedra. Em algum momento eu não fui... Eu não entrei em alguma porta lá dentro e a gente não pegou. Vamos explorar essa parada. Eu acho que eu... Eu acho que eu sei mais ou menos o lugar que tem que ir. Provavelmente é pro lado que eu não fui inicialmente. Ou é mais pra baixo. Vamos lá. Nossa, inimigo na escada. Caramba, mano. Inimigo na escada da caverna. Sai fora. Eu acho que eu vou esquipar os combates dessa caverna aqui, galera. Sinceramente. Pra gente não ter que fazer tudo de novo, beleza? Bom, eu vou ali pra cima, pra escada. Eu vou ver o que que eu faço. Eu acredito que seja nesse andar aqui, que não nesse andar, mas em alguma porta, tem a tabuleta. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse andar aqui, provavelmente não. Mas pra baixo, vamos ver. Em alguma... Em algum andar aqui, que eu não olhei direito, vai ter a tabuleta. Vamos ver, vamos ver. Acho que aqui no meio não é. É em algum andar que eu definitivamente não pisei, porque eu olhei várias portas. Com certeza é um andar que eu... Que eu não olhei. Simbora. Essa escada eu não vou olhar ainda não. Deixa eu ver aqui. Opa. Não, tinha dinheiro só, mano. Tinha dinheiro, cara. Pensei que fosse estar ali o item, cara. Então eu definitivamente não olhei esse andar aqui, por completo. Mas eu acho que não tá nesse de baixo, não. Vamos primeiro olhar... Vamos fazer aquele glitch, né? Olhar o mapa por aqui. Ó, tem um baú ali dentro. Tem um baú aqui. Tem outro baú ali no meio. E se eu já abri cada um desses baús, hein? Eu vou ter que olhar cada um desses baús, galera. Vamos lá. Opa. Cajado do mago. Não, não é isso que eu quero. Eu quero a tabuleta roseta. Machado leve. Ah, tá de sacanagem, né? Vamos pro próximo. Vamos lá. Dinheiro. Bom, não tá nesse andar aqui. Tem mais uma porta ali em cima. Vamos lá, ver a última. Vamos lá. Ah, droga. Combate. Na hora que eu fui abrir o baú, mano. O jogo não tem nenhum escrúpulo. Nenhum respeito. Se não tiver nada aqui, eu vou pro outro andar. Armadura de diamante. Caramba. Pera aí. Caramba. Beleza, armadura nova. Tá, não é aqui, galera. Eu vou pro outro andar. Fui. Ok, quinto andar. Eu definitivamente não estive aqui, galera. Olha a quantidade de portas e coisas que tem aqui. Eu vou estar explorando esse quinto andar inteiro aqui. Vamos lá. Eita, porra. Uma... Uma sereia. As minhas... Ah, minhas preces foram até... Caramba, eu não estive aqui. Da primeira vez que eu vim aqui. Caramba. Uma sereia. Se a luz dos mares se perder, viraremos espuma marinha e desapareceremos para sempre. Aqui tem três coisas, ó. Dinheiro. Dinheiro. Bracelete de diamante. O que esse bracelete de diamante faz? Ah, esse bracelete eu não vou usar. Eu vou dar pro outro personagem aqui. Pronto. Dá esse aqui pra ele. Ah, tá bom. Embaixo é sereia, aqui é sereia, aqui é item. Tá rachado, não posso ir pro outro lado. Então vamos pra cima. Com certeza vai estar aqui a tabuleta. Olha. Uma de nossas amigas foi ver o mundo lá em cima e não voltou. O que será que ela tá fazendo? Espero que esteja bem. Ela morreu, mano. Essa é aquela sereia fantasma que a gente encontrou da última vez. Vocês conseguem respirar? Como? Ah. A gente respira com a parada que deram pra gente. Que a fada deu pra nós. Um dois mil e pouco de grana. Vamos vir aqui. Vamos checar agora aqui. Muito obrigado. Agora este mar certamente voltará a ser tão belo quanto antes. De nada. Dinheiro. São esses os cristais que falam as lendas? Quem são vocês? Os heróis, filha? Eu sou o personagem principal. O herói. Hero. Opa. Esse é o primeiro nível do alto tempo. O craque em demônio das águas habita o mais profundo. Eu já matei ele, querida. Fica tranquila. Fica tranquila. A torre da miragem fica no deserto, certo? Põe, ouvi alguém entrar na torre. Ouvi também um som muito agradável e melodioso. Antídoto. Esse som provavelmente vem do alaúde, né? Que a gente pegou lá no começo. Enquanto o demônio viveu, a luz do mar ficará cada vez mais fraca. Ah. Já matei o bicho, filha. Cala a boca. Eu quero achar o negócio. Escudo de diabo. O quê? Meu irmão. Proteste contra a eletricidade. Maluco. Eu deveria ter usado isso durante a run, né? Que eu fiz aqui. Mas eu fui tão ruxado aqui que eu não peguei. Cinco mil de Gil. Peraí, vamos olhar os lugares que eu já fiz. Baú aberto, baú aberto. Baú aberto, baú aberto. Tudo aqui embaixo. Falta só a porta dali de cima. Beleza. O item com certeza vai estar aqui. Ele vai estar bem aqui, galera. Ou aqui ou na outra porta. Se a luz dos mares não for restaurada, nós apareceremos como espuma nas ondas. Dinheiro. Dinheiro. É, vai estar no outro ali. Está ali no outro. Vamos vir aqui. Esse lance de espuma nas ondas e sereias, talvez seja uma referência à mitologia grega. O nascimento da deusa Afrodite, né? Que eles cortam o saco do... Do... Do deus Cronos. Aí o saco dele cai na água. Aí da espuma da porra dele nasce a deusa Afrodite. Para onde é que eu vou, maluco? Como é que eu chego ali? Está tudo quebrado a passagem. Será que é para cá ou para baixo? Ah, é aqui por baixo, provavelmente. É para cá ou para baixo? Ih, não é para cá não. Como é que eu chego lá? Ué, que esquisito. Tem um lugar que eu simplesmente não posso passar. Está fechado, está quebrado aqui. Será que é uma porta aqui atrás? Não, não tem. Olha só. Como é que chega ali? Estranho, né? Espera aí. Olha isso, cara. Ah, espera aí. Vamos ver. Talvez seja por trás da estrutura ali, né? Cara, e agora? What the fuck? Como que eu faço para chegar lá, maluco? Ah, olha aqui. Ah. Ah, olha só. Eu dei a volta. Eu dei a volta no cenário, cara. Que loucura. Luva de diamante. Elmo de diamante. Pedra roseta. Aí sim, galera. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu tenho uma habilidade com o Batista, que é o feiticeiro, para teleportar a gente. Para o andar anterior. Olha isso, cara. Ainda bem que eu comprei. Aqui seria o quarto andar. Vamos ir para o andar anterior. Vamos lá. Então eu não vou precisar ficar cortando o vídeo agora que eu estou voltando, né? Vambora. Aê, terceiro andar. GG. É só ir embora, galera. Vambora. Nem precisei perder muito tempo. Vamos só equipar a armadura aqui de diamante no cara. Luva de diamante é fraca. O círculo do poder é mais forte. Ainda protege contra a morte instantânea. Isso aqui é mais forte. A defensora vai ficar. Porque eu não tenho outra coisa para usar no lugar, né? Eu vou cortar essas lutas chatas, tá? A gente se vê lá na escadinha. Fui. Aê, vambora. Estamos aqui em Onrach. Sabendo que o irmão do cara, primo do cara, o irmão, é um gênio, basta a gente ir na cidade e falar com ele. Vamos só dormir aqui na taverna, né? Conseguimos a pedra roseta. Que eu dei mole, não peguei essa merda. Vamos lá. Recupera a vida. O vídeo vai ficar cheio de corte, mano. Tô nem aí. Vou cortar uns combatezinhos desnecessários até a gente pegar a pedra. Simbora. Até essa parte aqui vai ter uns cortezinhos. Simbora. Pra Melmond. Lá em Melmond, conversar com o carinha. Melmond é pra cá. É aqui. Ô, cacete. Desembarca. Ô, desembarca. Aê, vambora. Cadê você, especialista? Eu consegui a pedra roseta. Ó. Espere um instante. Deixe-me ver essa tabuleta. Essa é a pedra de roseta. Ela permite decifrar o idioma lufeniano. Hum, sim, claro. Era disso que se tratava. Agora faz todo sentido. Permita-me expressar minha gratidão. Vou ensinar lufeniano a vocês. Ok, a gente tá aprendendo lufeniano. Assim? O cara tá falando... Pronto, agora vocês também sabem falar lufeniano. Meu Deus, cara. Hahaha. Tá bom. Ok. Obrigado, né? Agora a gente sabe lufeniano. Agora a gente tem que ir lá na cidade dos lufenianos, que é aqui pra cima. Vamos vir aqui e dar a volta. A volta ao mundo em questão de segundos. Aí sobe aqui. A gente tem que usar a nossa navezinha, parar ela em algum lugar aqui pra poder descer e falar com os lufenianos. Eu vou cortar esses pedaços chatos aqui, tá, galera? Fui. Aí, chegamos aqui, maluco. Vamos lá. Finalmente vamos entender o que essas mulheres falam. Ou homem, não sei. Somos os lufenianos, descendentes da raça que vivia entre as luvens, o povo celestial. Vocês usam uma embarcação que chamam de Elibarco. Ele foi construído por um de nossos ancestrais, um homem chamado Sid. Ah. Ok. Temos uma lenda que nos foi repassada por muitas gerações. Ela diz o seguinte, 400 anos após a queda da civilização celeste, guerreiros trarão luz para salvar nosso povo. Somos nós, os guerreiros à luz. Os portadores à luz, a lenda é verdadeira. Ó, o pessoal me reconhecendo, ó. Ó, não é que eu sou um herói mesmo? Vamos lá. 400 anos atrás construímos uma civilização avançadíssima. Chegamos a ir além dos céus. Porém, agora isso não passa de histórias. É, elufenianos. O castelo voador paira em um mar azul de estrelas além do céu. O mundo é composto de quatro forças. Fogo, terra, água e vento. Nosso povo dominava o vento. Usamos seu poder para erguer ao mar anil de estrelas um castelo flutuante. Maluco. O povo celestial transmitia suas memórias de geração em geração por meio de rituais. Mas 400 anos é muito tempo e essas memórias começaram a desaparecer. Será que os seres mecânicos criados por nossas ancestrais ainda funcionam? Que isso? Seres mecânicos? Que isso, velho? Tá virando sci-fi. Completamente sci-fi o negócio. Vamos falar com o restante. O castelo que paira acima costumava ser o lar dos nossos ancestrais. A torre da miragem é o portal. Ah, a torre do deserto, é? Caramba, velho. Os morcegos, antes de partirem, guerreiros lendários, levem este sino com vocês. Ele permitirá que vocês entrem na torre da miragem. Ô, louco, ganhei um sino. Tá bom. Consegui o sino. Tá bom, obrigado. Então é isso que a gente vai lutar. Vai usar para lutar lá na torre, né? Lutamos pelas nossas vidas contra Tiamat, o demônio do vento, mas nosso poder foi insuficiente. Até hoje a fera ocupa o castelo do céu. Fortaleza voadora. Vambora. Vamos derrotar o bicho lá. Caramba, mano. Que foda, cara. Cacete. A água até hoje fala que a gente tá imundo. Quando a gente clica no chafariz. Ah, eu cheguei a vir nessa cidade aqui. Olha que interessante. Aqui nessa cidade tem uma lojinha bem ali, ó. Eu não tinha visto. Mas depois que eu vim em off, eu comprei o que tava faltando. Bom, vamos pegar o L-Barco. Ui. Aê, vambora. Peguei. Eu nem precisava, porque tá logo aqui a torre, né? Eu acho que tava só... Ah, não precisava sim. Agora que eu tô vendo. Não tinha como chegar a pé. Vamos lá. Santuário. Êêêê, minhoca. Ah, não. Esses bichos vão terremoto. Terremoto da Hitkill. Aí morreu tudo. Vamos lá. Tô um pano de nível. Cadê a torre? Vamos usar uns itens aqui pra gente recuperar a vida. Saco de dormir e tudo mais. Antes da gente entrar dentro do... Da torre. Porque vai ser... Vai ser... Igual a todas as outras dungeons, né? Aêê, torre da mira... Nóóóóó. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O caminho... Pera aí. O caminho é... Tem um caminho no meio. Que é o corte... Que tem como cortar caminho, não tem? Meu, que lugar bizarro. Que lugar diferente, cara. Essa torre aqui. Que mera... Nossa Senhora. Para de tacar fogo em mim, bicho. Três bichos tacaram fogo na gente. Cara, é o seguinte. Olha isso aqui. Olha esse labirinto. Vamos fazer o seguinte. É, o labirinto é pra cá. Esse episódio vai ser grande, tá? Por conta desses tesouros e labirinto e coisas. Nossa, cheio de medusa, velho. Vamos usar o sagrado aqui. Pronto, vai matar tudo. Holy! Skill roubada, hein? Se vierem inimigos assim em grandes quantidades, tudo bem. Porque aí a gente não tá desperdiçando nada. Mas se vier pouco inimigo, a gente tá desperdiçando. Aí é ruim. Égide. Dinheiro. Dinheiro. Espada Vorpal. Meu Deus. Pera aí. Protege contra petrificação e veneno. Espada Vorpal. É afiada em forma de crescente. Ah, mas aí eu tô com as melhores espadas do jogo. Fio Gélido. Vamos ver aqui. Fio Gélido. Fio Gélido dá mais dano, cara. É a melhor espada do jogo. Fio Gélido. Eita, porra. Três vampiros. Maluco. Que isso? Mata os dois. Um tá vivo ainda. Que isso, velho. Três vampirão ali. Dinheiro. Elmo da cura. Nossa, pera aí. Invoca a cura quando usado. Usa no cara ali, né? Dinheiro. Tá, eu acho que eu peguei tudo. Tinha pra pegar aqui, não é? Tchau. Tipo, vou embora. Cortei caminho. Esse lugar não tá parecendo difícil, não. Vamos lá. Vamos usar o revigorar aqui. Dá a volta tranquilo. Essas medusas petrificam, cara. Essas medusas são perigosas, né? Muito bom ficar lutando, não. Por isso que o escudo que eu peguei, o Aegid, ele me deixa imune a petrify, né? É total mitologia grega essa porra, né? Eu falei das sereias no começo, né? Do... 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 Do Nascimento de Afrodite. Agora eu catei o Aegid, que é o escudo que o Perseus usa na... Contra a medusa. Nossa, guardião. Que isso? parecem máquinas não parecem máquinas, essa porra? parece máquina esse negócio é, parece uns robôs que o pessoal da cidade falou que tinha os ancestrais construíram miragem, segundo andar nossa, pera aí que lugar grande, velho ah, não é tão grande assim não ah, eu posso entrar no meio, né eu posso cortar caminho cão infernal, matar tudo não tem nenhum baú aqui, olha e tem um robô bem ali será que ele ataca a gente? iiii, dragão azul morreu eu acho que eu vou direto no bicho ali e, nossa, esse essa luta vai ser complicada, né deixa eu ver aqui o negócio vamos usar a explosão aqui que eu tô com medo de tomar hitkill desses pássaros essa habilidade é nova bem roubada 400 sai fora, maluco vamos lá esse robôzinho faz o que? nosso amigo partiu para o oeste ele levou ah, eu peguei o cubo o teletransportador o cubo que eu tô então esse era o cubo do amigo deles, mano pode crer a missão dele era entregar o cubo na mão dos heróis então ahn, vamos lá pra baixo cara, eu tenho que ver o que é nessa alas eu não posso simplesmente é... eu não posso simplesmente vazar e ruxar, né tem que pegar algum item aqui nossa, que mera, velho eita, vou bater explosão nas duas essa explosão tá traduzido como explosão mas eu acho que essa magia é o flare acho que é a magia mais poderosa de mago nossa, o que que é isso aqui? armadura dracônica nossa, que são itens velho só item foda que tá vindo dinheiro dinheiro lâmina solar que isso dinheiro cabana peraí peraí, velho protege contra fogo e gelo dá pro ninja equipar armadura de fogo ah, o ninja não consegue equipar a armadura o ninja não consegue equipar lâmina solar deixa eu ver dano contra morto vivo aumenta equipar nele vamos lá armadura dracônica equipar nele roubada roubada pra caramba mano dinheiro dinheiro martelo do Thor não não peraí, velho martelo que invoca trovão quando não, tô de sacanagem tá trolando não não, você tá trolando o jogo não, 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 não o jogo tá trolando esse não é o jogo tá tá torlando martelo do Thor velho que loucura cara ah lá quando ela bate causa trovão não que loucura velho dinheiro dinheiro vamos embora daqui que isso cara agora é só subir né é só subir vamos lá martelinho do Thor mano que nem se deram trabalho de trocar o nome né sei lá pra não pegar a copyright dos deuses na hora de fazer o jogo eita esse dragão é fortinho mas acho que ele não peita na gente mais não a gente tá muito mais forte vamos lá terceiro andar da torre ah não tem mais nada aqui eita fogo a gente não perde mais vida antes de entrar aqui e tem um maginho peraí 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 vamos lá cadê os itens super poção vamos lá ah eita bicho forte e aí guardião usem o teletranscurso para viajar para o além do céu ele levará vocês até a fortaleza voadora nossa vambora nossa nossa senhora velho cara o seguinte é outra fortaleza então tipo é mais exploração vamos dar uma olhada no que tem aqui flã negro o visual o visual da fortaleza voadora não parece ser tecnológico né eu acho que no clássico esse visual era tecnológico o chão parece tecnológico o chão parece o fato de ser uma fortaleza voadora deveria estar cheio de fio né se eu não me engano eles parecem um castelo voador apenas eu acho que eles fizeram diferente nesse remake aqui remaster a fortaleza voadora não tá com visual de de uma coisa high tech demolidora que que é isso invoca a maldição quando usado meu deus cara a defensora dá mais evasão fio gelo da gelo espada vorpal é afiada pra porra demolidora eu não vou usar essa arma deixa eu ver não é melhor que a lâmina solar também garra de gato cajado do feiticeiro cajado do mago eu acho que eu vou continuar usando a garra de gato com ele pra ele poder bater medusa da terra mas ela tá na fortaleza voadora como que a medusa da terra tá na fortaleza voadora faz sentido nenhuma fortaleza voadora com medusa da terra vamos catar tudo que tem pra catar aqui esse bicho já matei esse bicho já foi chefão esse olho malévolo malévolo ei maldição combate mantícora ei veneno de novo errou mantícora parece ser fraca contra fogo a lâmina de fogo deu dano a cacete círculo protetor dinheiro elmo da cura o que faz esse círculo protetor o que faz esse círculo protetor ah eu já tô equipado ele deixa a gente imune a morte instantânea se eu não me engano alguma coisa do tipo eita cavaleiro negro vamos adia neles errei ah pensei que fosse criatura das trevas mas não era não era só um cavaleiro com armadura negra nossa mano o pesadelo que isso a mesma magia que eu tenho mano ele é forte ele é forte ele é forte galera esse feitiço é o mesmo que eu tenho essa explosão explosão te acabou dança do verão filho da mãe cara vamos usar um revigorar aqui pronto revigorar mais fraquinho vamos lá agora os um revigorar mais fraquinho deixa geral meio que calibrado já já tá já tá no grau vambora pessoal que anda de moto aí né no grau no grau acho que eu vou atacar vou atacar fogo aqui nesse bicho aqui mano bicho chato mano eles ficam eles são muito resistentes a porrada e me venena a gente ainda não gosto de veneno não aham dinheiro poção cara é o seguinte eu vou encerrar esse vídeo por aqui a gente continua a exploração desse templo aqui no próximo vídeo beleza onde eu vou tá subindo pro próximo andar e terminando provavelmente zerando o jogo né é isso obrigado por ter assistido e fui